Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, tudo bem. Vamos pra mais um vídeo? Esse é o vídeo 3 do nosso caminho Corações em Elas, modelo 2. E no vídeo anterior, né, que foi o vídeo 2, eu parei com vocês na carreira 31. E agora, nós vamos dar sequência com a carreira 32, eu já trouxe ela aqui prontinha, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos pra carreira 32. Na carreira 32, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz sete pontos altos. Dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, fiz quatro pontos altos. Um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos aqui, pessoal, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos, tá? Sete quadradinhos. E aqui eu iniciei o meu trabalhado, ó. Depois dos sete quadradinhos, eu fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da minha gaivota, eu fiz um quadradinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Depois dos sete quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, sete pontos altos e concluí minha carreira 32 com dois quadradinhos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos pra carreira 33. Na carreira 33, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho, quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz aqui dois quadradinhos e aqui dezesseis pontos altos, tá, pessoal? Dezesseis pontos altos. Depois dos dezesseis pontos altos, um quadradinho. O meu trabalhado, depois do quadradinho, foi uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, um quadradinho, quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Depois dos seis quadradinhos, quatro pontos altos. E pra cá o meu trabalhado, ó. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Depois da gaivota, um quadradinho, dezesseis pontos altos aqui, dois quadradinhos, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho, sete pontos altos aqui e concluí minha carreira trinta e três com um quadradinho aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, carreira trinta e quatro. Antes de eu passar a carreira trinta e quatro pra vocês, deixa eu só explicar uma coisa. Antes, a gente tava fazendo a pontuação daqui pra cá, porque aqui é o meio do nosso trabalho, né? Só que agora, quando chegou aqui, aqui eu tenho um trabalhado aqui no meio. Então, essa pontuação aqui do meu trabalhado não é igual essa, tá, pessoal? O que é igual, o que a gente vai poder fazer um espelho de pontos é esse aqui, ó. É a partir do quadradinho pra cá. Aqui, ó, acabei, ó, acabei aqui o meu trabalhado de gaivota. Então, do quadradinho até aqui, é a mesma pontuação pra cá, ó, tá? Daqui pra cá. Agora, o meio não é igual. Aqui, esse lado aqui não é igual esse, tá? Porque aqui a gente tava trabalhando assim, ó. Aqui, chegava aqui pra cá, era igual, pra cá igual. Agora, aqui não. Aqui é daqui pra cá e daqui pra cá, tá? Só pra vocês não... Só pra tirar dúvidas, que às vezes as pessoas não querem copiar tudo. Mas aqui é diferente, tá? Mas daqui pra cá é a mesma coisa. E se não quiserem copiar quando eu inicio o segundo lado, não precisa. É só fazer um espelho desse lado aqui, tá? Depois do trabalhado. Então, vamos lá. Agora sim, a carreira 34. A carreira 34, eu tive aqui um quadradinho de aumento, tá, pessoal? Então, fiz aqui meu quadradinho de aumento. Então, com o quadradinho de aumento, eu fiquei com um quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, três quadradinhos. Depois dos três quadradinhos, eu fiz aqui quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos e sete pontos altos. Depois dos meus sete pontos altos, fiz aqui três quadradinhos e sete pontos altos. Depois dos meus sete pontos altos, eu dei início ao meu trabalhado. Fiz aqui um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Aqui eu tive três quadradinhos, ó. Depois do quadrado alongado, eu tive aqui três quadradinhos. Sendo que os dois primeiros quadradinhos, eu fiz dentro, em cima do quadrado da carreira anterior, ó. Olha como eu fiz. Dividi ele ao meio. Então, depois dos três quadradinhos, eu fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos e quatro pontos altos. E pra cá, o meu trabalhado. Depois dos quatro pontos altos aqui, eu fiz uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. E pra cá, pessoal, daquilo que eu falo, a pontuação daqui pra cá é a mesma daqui pra cá. Se vocês não quiserem marcar, é só voltar daqui até o início da carreira, tá? Mas eu vou passar pra vocês. Então, depois do meu quadrado alongado aqui, eu fiz sete pontos altos, três quadradinhos e mais sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos e três quadradinhos. Sete pontos altos aqui e terminei com um quadradinho de aumento. Então, tive um aumento no início e no final da carreira. É aquilo que eu falei pra vocês, o início é sempre igual ao final, tá? Então, tive aqui um quadradinho de aumento. Esse foi o final da carreira 34. E agora, nós vamos pra carreira 35. A carreira 35, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi aqui com cinco correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do meu quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, eu fiz quatro quadradinhos. Quatro pontos altos e três quadradinhos. Sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz dois quadradinhos, sete pontos altos e um quadradinho. Observem aqui, onde eu fiz os sete pontos altos e o quadradinho. Dos meus sete pontos altos, três eu peguei no quadrado alongado. E o quadradinho também, ó. Tá, pessoal? Então, eu fiquei aqui com sete pontos altos, um quadradinho. Depois eu fiz um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado alongado. Pra cá, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Depois dos dez pontos altos, eu fiz dois quadradinhos. Observe que os dois quadradinhos foram em cima do quadrado alongado, ó. Dividi o quadrado ao meio e fiz dois quadradinhos. Então, depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado alongado. Aqui, a mesma pontuação que eu fiz do lado de lá. Um quadradinho e sete pontos altos. Aqui também, ó. Aqui também, em cima do quadrado alongado. Três pontos altos e o quadradinho foi aqui em cima. Então, eu fiquei... Depois do quadrado alongado aqui, eu fiquei com um quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Sete pontos altos aqui, três quadradinhos. Quatro pontos altos, quatro quadradinhos. Sete pontos altos aqui e terminei minha carreira 35 com um quadradinho aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos pra carreira 36. A carreira 36, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, sete pontos altos. Depois dos meus sete pontos altos, eu fiz aqui dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Pra cá, dois quadradinhos, sete pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, dois quadradinhos, sete pontos altos. Aqui é o meu trabalhado. Aqui eu fiz, pessoal, prestem atenção. Aqui eu fiz uma gaivota e dois quadrados alongados, ó. O último quadrado em cima de quadrado, tá? Então, meu trabalhado ficou assim. Uma gaivota, dois quadrados alongados. Depois dos dois quadrados, um quadradinho, quatro pontos altos, três quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos. Três quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui o meu trabalhado. Uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Aqui, sete pontos altos, dois quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Dois quadradinhos, sete pontos altos aqui. Dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Pra cá, dois quadradinhos, sete pontos altos e concluí minha carreira 36 com um quadradinho. Aqui no final, também, sem aumento e sem diminuição. Então, foi o final da carreira 36. Foram de sete pontos altos e um quadradinho. E agora, nós vamos dar continuidade com a carreira 37. A carreira 37, eu tive uma diminuição. Eu caminhei com pontos baixíssimos por três pontos de base, subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz sete pontos altos, dois quadradinhos e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, dois quadradinhos, sete pontos altos aqui, três quadradinhos, quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos, eu fiz quatro quadradinhos. sete pontos altos. E aqui o meu trabalhado. Um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Observem que essa gaivota caiu em cima da pontuação, ó. A última gaivota aqui caiu em cima da minha pontuação, do quadradinho e dos quatro pontos altos. Olha aí como ficou, pessoal. Depois da minha gaivota, eu fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos. E aqui o meu trabalhado. Fiz aqui uma gaivota, mais uma gaivota e um quadrado alongado. Sete pontos altos, um, dois, três, quatro quadradinhos, quatro pontos altos e três quadradinhos. Sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos e mais dois quadradinhos. Sete pontos altos aqui e concluí minha carreira 37 com um quadradinho. E aqui também no final eu tive uma diminuição, ó. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, o final da carreira 37, deixa eu ver se é 37 mesmo, é. O final da carreira 37 foram de sete pontos altos, um quadradinho com um quadradinho de sobra da carreira anterior. E agora, a carreira 38. A carreira 38 eu tive uma diminuição. Eu caminhei por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, três quadradinhos e mais sete pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos, três quadradinhos. Sete pontos altos aqui. O meu trabalhado aqui ficou uma gaivota e dois quadrados, ó. Quadrado em cima de gaivota. Na verdade, achei estranho o gráfico tá assim, porque o certo seria que gaivota em cima de quadrado e quadrado em cima de gaivota. Mas se no gráfico tá assim, vamos acompanhar, né? Então, vamos lá. Então, depois dos sete pontos altos aqui, foi uma gaivota e dois quadrados alongados. Depois dos dois quadrados, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui uma gaivota. Observem que ela caiu aqui em cima da pontuação, ó. Em cima dos sete pontos altos aqui, ó. Então, depois da gaivota, então, ficou assim meu trabalhado, ó. Voltando aqui. Então, depois do quadradinho, foi a gaivota, o quadrado, a gaivota, o quadrado e mais uma gaivota. Pra cá, sete pontos altos, três quadradinhos. Quatro pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos novamente, dois quadradinhos. Sete pontos altos aqui, três quadradinhos. Sete pontos altos e concluí minha carreira 38 com um quadradinho. E aqui também me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, tive uma diminuição aqui também. Então, terminei a carreira 38 com sete pontos altos e um quadradinho. E agora, carreira 39. A carreira 39, eu também tive uma diminuição. Caminhei por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Dois quadradinhos. Quatro pontos altos, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos, eu fiz dois quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, um quadradinho aqui. E pra cá, o nosso trabalhado, ó. Depois do quadradinho, eu fiz um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado, eu fiz aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos e mais quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz aqui um quadradinho. E pra cá, o meu trabalhado, ó. Como aqui embaixo eu tive dois quadrados, aqui eu tenho duas gaivotas. Então, depois do quadradinho, foram duas gaivotas e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Dois quadradinhos aqui, dezesseis pontos altos e concluí minha carreira trinta e nove com um quadradinho. Aqui também me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, tive aqui no final também uma diminuição. Então, terminei com dezesseis pontos altos e um quadradinho. Esse foi o final da carreira trinta e nove. E agora, nós vamos pra carreira quarenta. A carreira quarenta, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Depois dos sete quadradinhos, eu fiz quatro pontos altos. Um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, dois quadradinhos, sete pontos altos. Aqui o meu trabalhado, ó. Observe que o meu primeiro quadrado alongado iniciou-se em cima da pontuação, tá? Então, minha pontuação ficou assim. De quadrados e gaivotas. Fiquei aqui. Depois dos sete pontos altos aqui, eu fiquei com um quadrado, uma gaivota, dois quadrados. Quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz aqui três quadradinhos. Observe que dois quadradinhos foi em cima do quadrado alongado, tá? Os dois últimos aqui. Então, depois dos três quadradinhos, eu fiz um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos aqui, eu concluí minha carreira quarenta com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. Ok, pessoal? E agora, carreira quarenta e um. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade com a carreira quarenta e um. A carreira quarenta e um, eu não tive aumento e nem diminuição, eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, fiz aqui quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. Sete pontos altos e um quadradinho. Observem que aqui onde eu fiz os sete pontos altos, três pontos altos eu peguei dentro do quadrado alongado, tá? E um quadradinho também. Então, depois do quadradinho aqui, eu fiquei com sete pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho aqui, eu fiz o meu trabalhado. Um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado. E aqui em cima do quadrado alongado, eu fiz dois quadradinhos. Olha, observe aí, pessoal, como eu fiz, pra não ter dúvidas, tá? Então, depois dos dois quadradinhos, fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho e quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos, eu fiz aqui o meu trabalhado. Fiz aqui uma, duas gaivotas. As duas, uma do lado da outra, ó. Uma gaivota, duas gaivotas e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz aqui um quadradinho, sete pontos altos, sendo que um quadradinho e três pontos altos foram dentro do quadrado alongado. Então, depois do meu trabalhado aqui, ó. Fiz as duas gaivotas, o quadrado alongado, então, fiquei com um quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Dois quadradinhos aqui. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz dezesseis pontos altos e concluí a carreira quarenta e um com um quadradinho aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira quarenta e dois. A carreira quarenta e dois, eu tive um aumento de um quadradinho. Então, está aqui o meu aumento. Então, eu iniciei com um quadradinho de aumento, sete pontos altos aqui. Depois dos sete pontos altos, três quadradinhos e mais sete pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, três quadradinhos. Depois dos três quadradinhos aqui, eu fiz sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, uma gaivota, dois quadrados alongados e um quadradinho. Observem, ó. O meu trabalhado ficou aqui com uma gaivota, dois quadrados alongados, tá, pessoal? Um em cima dos dois, de cada lado em cima das gaivotas. Depois dos dois quadrados alongados, aqui um quadradinho, que eu já falei pra vocês, né? E quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, três quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Três quadradinhos e quatro pontos altos. Um quadradinho. E aqui o meu trabalhado. Observe que o meu trabalhado aqui não é igual esse lado, tá, pessoal? É diferente. A única coisa que é igual é daqui pra cá. Daqui pra cá, mesma pontuação que daqui pra cá, tá? Então, aqui, vamos pro nosso trabalhado. Então, depois dos quatro pontos altos e do quadradinho, foi uma gaivota, um quadrado alongado e uma gaivota. Depois do meu trabalhado, eu fiz aqui sete pontos altos, três quadradinhos. Quatro pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos, dois quadradinhos novamente. Sete pontos altos aqui. Três quadradinhos. Sete pontos altos. E concluí minha carreira quarenta e dois com um quadradinho de aumento. Então, eu tive um aumento de um quadradinho no início e no final da carreira, tá? Não esqueço de fazer o aumento. Esse foi o final da carreira quarenta e dois. E agora, nós vamos pra carreira quarenta e três. A carreira quarenta e três, eu também tive um quadradinho de aumento, tá, pessoal? Então, eu iniciei assim, com um quadradinho e sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, dois quadradinhos. Quatro pontos altos e dois quadradinhos novamente. Sete pontos altos, três quadradinhos. Quatro pontos altos, quatro quadradinhos. Sete pontos altos aqui. Depois dos meus sete pontos altos, eu fiz o meu trabalhado. Um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. Depois do meu quadrado alongado, eu fiz aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. E aqui eu iniciei o meu trabalhado, ó. Eu fiz três gaivotas, uma do lado da outra. Observem que a primeira caiu em cima da pontuação. Então, meu trabalhado ficou assim, ó. Uma, duas, três gaivotas e um quadrado alongado. Depois do meu quadrado, dois, quatro, seis, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos e três quadradinhos. Sete pontos altos aqui. Dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui quatro pontos altos e mais dois quadradinhos. Sete pontos altos e concluí minha carreira quarenta e três com um quadradinho de aumento também, tá, pessoal? Então, eu tive um aumento no início e no final da carreira de um quadradinho. Então, eu terminei aqui com sete pontos altos e um aumento de um quadradinho. Esse foi o final da carreira quarenta e três e agora a carreira quarenta e quatro. Na carreira quarenta e quatro, eu também tive um quadradinho de aumento. Então, eu iniciei com um quadradinho de aumento, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, dois quadradinhos e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um quadradinho, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Sete pontos altos aqui, dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e mais dois quadradinhos. Sete pontos altos aqui. Depois dos meus sete pontos altos, fiz aqui o meu trabalhado, que foi uma gaivota, um, dois, três quadrados alongados, uma gaivota em cima da pontuação, tá, pessoal? Então, eu fiquei aqui, o meu trabalhado ficou assim, ó. Uma gaivota, três quadrados alongados e mais uma gaivota. Um quadradinho, quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos e quatro pontos altos novamente. E pra cá, o meu trabalhado foi de uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Dois quadradinhos, sete pontos altos e mais dois quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e dois quadradinhos. E depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz aqui sete pontos altos e concluí minha carreira quarenta e quatro com um aumento, tá? Um quadradinho de aumento. Então, eu fiquei com sete pontos altos e um quadradinho. E agora, pessoal, a carreira quarenta e cinco. A carreira quarenta e cinco, eu não tive aumento, tá? Nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas, fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, sete pontos altos. Depois dos meus sete pontos altos, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos. Três quadradinhos. Sete pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos aqui, dois quadradinhos, sete pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui o meu trabalhado. Fiz um quadrado, uma gaivota, um quadrado e aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos e mais quatro pontos altos. Aqui o meu trabalhado, pessoal, ficou da seguinte forma. Um quadrado, uma, duas, três gaivotas e um quadrado. Olha aí. Depois do quadrado alongado, um quadradinho. Sete pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos, dois quadradinhos e sete pontos altos. Três quadradinhos aqui, quatro pontos altos, quatro quadradinhos. Sete pontos altos e concluí minha carreira quarenta e cinco com um quadradinho aqui também sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos pra carreira quarenta e seis. A carreira quarenta e seis, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, três quadradinhos e quatro pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos e mais dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, sete pontos altos, três quadradinhos. Depois dos meus três quadradinhos, fiz aqui sete pontos altos e o meu trabalhado. Meu trabalhado ficou da seguinte forma, ó, iniciei com um quadrado alongado. Observem que esse primeiro quadrado alongado eu iniciei em cima da pontuação. Então, eu fiquei assim, ó, da seguinte forma o meu trabalhado. Um quadrado alongado, uma gaivota. Três quadrados alongados, tá, pessoal? Esse foi meu trabalhado. E aqui, três quadradinhos. Dois quadradinhos eu fiz em cima do quadrado da carreira anterior. Então, depois dos três quadradinhos, fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos e quatro pontos altos. Aqui o meu trabalhado do outro lado. Então, ficou assim, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Observe que o último quadrado caiu em cima da pontuação. Depois do quadrado alongado, fiz aqui sete pontos altos, três quadradinhos. Sete pontos altos e dois quadradinhos. Quatro pontos altos, dois quadradinhos e mais quatro pontos altos. Três quadradinhos. Sete pontos altos e concluí minha carreira quarenta e seis com um quadradinho. Aqui no final, também, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, carreira quarenta e sete. Na carreira quarenta e sete, eu tive uma diminuição. Eu caminhei por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. E depois do quadradinho, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, dois quadradinhos e quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos novamente e dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado alongado, quatro pontos altos e um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. Aqui, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, dois quadradinhos. Observe que esses dois quadradinhos eu fiz dentro, em cima do quadrado alongado. Então, fiquei aqui, pessoal, ó, repetindo. Fiquei aqui com dez pontos altos, dois quadradinhos. E aqui, a minha pontuação de gaivotas e quadrados. Ficou dessa forma. Duas gaivotas, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadradinho. Olha aí, pessoal, como ficou. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos. Um quadradinho e quatro pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz sete pontos altos e concluí minha carreira quarenta e sete. Deixa eu ver se é quarenta e sete. Exatamente. Concluí minha carreira quarenta e sete com um quadradinho. E aqui também tive um quadrado de diminuição, tá? Um quadradinho de diminuição. Então, terminou assim a carreira quarenta e sete. Com sete pontos altos, um quadradinho e um quadradinho de sobra da carreira anterior. Olha o nosso meio, como já está ficando, ó. Já está aparecendo o detalhe do meio. Então, vamos lá. Vamos continuar com a carreira quarenta e oito. A carreira quarenta e oito, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, sete pontos altos. Dois quadradinhos aqui novamente. Quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. E pra cá, o meu trabalhado. Depois dos sete quadradinhos, fiz um quadrado alongado, uma gaivota, dois quadrados alongados. Depois do quadrado alongado, um quadradinho, quatro pontos altos e três quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho e mais quatro pontos altos. Três quadradinhos aqui, quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, tive aqui o meu trabalhado do outro lado. Fiquei com uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado alongado. E agora, repetição. De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Dois quadradinhos, sete pontos altos aqui. E concluí a minha carreira 48 com dois quadradinhos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, a carreira 49. A carreira 49, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz sete pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos e dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, um quadradinho. Aqui o meu trabalhado. Depois do meu quadradinho, eu fiz uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota em cima da pontuação. Então, depois da gaivota aqui, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e um quadradinho. Quatro pontos altos aqui, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos. E aqui o meu trabalhado, do lado de cá. Fiz aqui um quadrado alongado, ó, observe que ficou quadrado em cima de quadrado. Então, ficou assim, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado alongado e uma gaivota. Aqui um quadradinho, dezesseis pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz quatro pontos altos, um quadradinho. E aqui, sete pontos altos e concluí minha carreira quarenta e nove com um quadradinho aqui no final, também sem aumento e sem diminuição. E agora, carreira cinquenta. A carreira cinquenta, eu tive um quadradinho de aumento. Então, ela iniciou-se assim, um quadradinho de aumento, sete pontos altos, três quadradinhos, quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos novamente e dois quadradinhos. Sete pontos altos aqui, três quadradinhos e mais sete pontos altos. Aqui eu tive meu trabalhado. Iniciou assim, com um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da gaivota, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos aqui. Quatro pontos altos e um quadradinho. Aqui eu iniciei meu trabalhado do lado de cá. Observem que uma gaivota iniciou-se em cima da pontuação, tá, pessoal? Então, meu trabalhado ficou assim. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Olha como ficou. Depois do quadrado alongado, eu faço a repetição da pontuação, mesma que eu fiz pra cá, daqui pra cá. Então, faço aqui, ó. Depois do quadrado alongado, sete pontos altos, três quadradinhos, sete pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos e quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, três quadradinhos, sete pontos altos. E concluí minha carreira de número cinquenta com um quadradinho de aumento. Tive um aumento no início e no final da carreira. Então, eu terminei com sete pontos altos e um quadradinho. Esse foi o final da carreira cinquenta. E no próximo vídeo, no vídeo quatro... Deixa eu ver se é isso mesmo. É, pessoal, vídeo quatro. Eu volto com vocês com a carreira cinquenta e um. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.